O Brasil tem milhões de crianças sem o nome do pai no registro, milhões de mães solo, milhões de órfãos. Então eu espero sinceramente que esse poema possa ser amor e alerta para você que nem é pai, para você pai-mãe, pai-tio, pai-avô, pai-irmão, pai-amigo, para você que é pai, de desconhecido a herói. Talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que eu recebi atenção, eu não tenha entendido que ser pai está na essência. E essa minha inocência, ele fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar e muito observador, observei que amor é algo que se constrói. Ali tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho, aí é quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai, insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção. E meu olhar, adolescente, passa a lhe ver diferente. O herói vira vilão. E você, tão paciente, espera o tempo passar, com a virtude dos justos e o dom de perdoar. Me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção. E de repente o vilão se torna meu grande amigo. E o tempo ainda acelera, não volta, só vai pra frente. Resta guardar do passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro e hoje a intensidade. O tempo não vai parar. E um dia sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transformam em sentimento. Dessa vez o tempo para. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno. Um amor que é de verdade, faz o que era saudade se transformar em eterno. Eterno pelo amor, não pelo DNA. Eterno pelo carinho, eterno pelo cuidar. Eterno pelas lembranças que nunca vão se apagar. É aí que carne e osso se transformam em sentimento. Dessa vez o tempo para. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno. Um amor que é de verdade, faz o que era saudade se transformar em eterno. Eterno pelo amor, não pelo DNA. Eterno pelo carinho, eterno pelo cuidar. Eterno pelas lembranças que nunca vão se apagar.